Um comando quântico que eu coloquei aqui falava exatamente dessa necessidade de você cuidar do seu quintal, cuidar do seu jardim para que você possa atrair lindos beija-flores e belíssimas borboletas. Então é muito importante, isso é uma alegoria, uma frase inspirada no Mário Quintana. É uma alegoria porque, na verdade, na nossa vida nós estamos semeando, você está semeando o tempo todo. É muito importante que você assuma a responsabilidade integral pela sua vida, porque, não sendo assim, você vai estar sempre responsabilizando alguém ou o mundo. E quando você está nessa lógica da vitimização, você está dizendo, eu não tenho solução, eu não tenho como resolver minha vida, minha vida depende de alguém, enfim. Eu não dou certo porque o mundo está errado, entendeu? Então é importante sair dessa perspectiva estreita, dessa forma pequena de ver as coisas, porque você nasceu com uma tecnologia muito avançada e você está aqui para aprender a usar essa tecnologia, que é o seu corpo, é a sua mente, é essa relação com o mundo e você está aqui para aprender a impactar o mundo, não para ser um subserviente do mundo, ou seja, uma pessoa apenas reage ao mundo, apenas reclama do mundo, apenas é um coitado, porque o mundo é isso, as coisas são assim. Então esses momentos de crise são momentos para a gente se empoderar, são momentos que nos catucam assim, nos empurram para a gente se motivar, porque ou você é vítima ou você é protagonista, entende? Então nós estamos sendo convidados, momento de crise é momento de criar. Eu costumo dizer aquela palavra crise, né? Ela tirando o S, ela fica criatividade, esse é o momento de criar e eu convido você a ser criativo, a se fortalecer e tirar todo o aprendizado necessário, confiando que você tem aí todas as ferramentas necessárias. Um grande abraço, vamos em frente. Obrigado.